Fala galera, beleza? De volta com mais um vídeo sobre a YZ250 Dessa vez a gente tá dando continuidade, a gente tá começando a montar ela Então a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui O motor já tá no lugar, falta ainda a tampa da embreagem, a tampa da bomba d'água O cabeçote aqui em cima, a gente tá aguardando vindo a pintura da 4 Riders E meu pai tá aqui, vou mostrar pra vocês um pouco dos parafusos que a gente tá trocando, enfim, algumas coisas aí Fala aí galera, Gui Lima, MG Race Então, a gente tá dando uma repaginada, aproveitar que desmontamos toda Tamo refazendo tudo, desencamos todos os parafusos Aqui a gente tem alguns parafusos que a gente trouxe das encaixas, suportes e tal, né? Tem um parafuso ali Enfim, vai ficar zerado o brinquedo, né? Damos um trato, fizemos uma boa parte no motor Trabalhamos bastante nele também Trocamos biela, pistão anel já era novo Enfim, dando uma geral de cabo a rabo aí O motinho vai ficar zerado Então, aqui a gente tá com a parte eletrônica, né? Aproveitar também, fazer uma limpeza legal de conector Colocar tudo bem revisado, chicote, bobina Os conectores sempre é legal passar limpa contato Passar um ar de limpar, né? Sempre tem terra, ó, tá? Fazer uma limpeza legal Enfim, vai ficar zerado A gente conseguiu dar uma boa limpada no quadro Deixar ele bem, assim, bem polido, né? A ideia é deixar ele bem, bem limpinho, ó Ainda tem alguns detalhes ainda que ainda dá pra melhorar Antes de terminar de montar Mas ele ficou bem, bem legal, assim A parte da frente onde é polido também, né? Ficou bem brilhante A balança ainda não mexi Ainda falta fazer uma boa limpeza nela Eu quero deixar ela também É... Mais ou menos igual Deixei o quadro ali Deixar ela bem limpa, assim Bem polida Vamos ver se eu vou conseguir Aí depois vou engraxar Os rolamentos daqui Essa é a carcaça do motor Que a gente mandou também fazer na Ford Riders Quinto... Em Seracote Essa é a cor... É... Titânio, se não me engano É um cinza Tá vendo? É diferente da cor original Aqui a cor original do... Do cilindro E aqui as carcaças Tanto as duas do meio E essa de fora da embreagem É... Ficou bem bacana a cor Só estamos aguardando o resto das peças Pra terminar de montar esse motor aqui É isso galera Por hoje é só Curte aí Se inscreve no canal Compartilha com os amigos aí Que em breve a motoca vai estar pronta E a gente vai acelerar na pista Valeu? É nóis! Fui! 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 Obrigado.